Música E ai pessoal, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo Pessoal, acho que vocês se lembram né, que eu falei que quando eu arrumasse um HD Um HD maior para eu colocar nesse Xbox, eu ia trazer um vídeo para vocês Ensinando passo a passo como colocar o HD, como formatar, como instalar os programas, instalar jogos Beleza? Então pessoal, consegui ai um HD de 500GB Tá aqui o HD pessoal É um HD SATA Certo? Como vocês podem ver ai ó 500GB Samsung é um HD SATA, tá pessoal? Só que para eu colocar esse HD eu precisava de uma peça, de um conversor né, de IDE para SATA E eu também adquiri, esse conversor já faz um tempo que chegou né Tá aqui o conversor pessoal É isso aqui ó Certo? Onde ele vai ser adaptado Nessa parte aqui do HD Olha só Você vai encaixar aqui ó Ficar dessa forma aqui pessoal Certo? Então agora ele deixou de ser SATA para ser o IDE Então só dessa forma você vai conseguir colocar um HD maior no Xbox né Porque esses HD IDE ou IDE né Como vocês acharem melhor para chamar ai É muito difícil de encontrar em bom estado Então um SATA desse que é mais novo Vai durar muito mais antes Então pessoal, vou abrir agora o Xbox Vou ensinar vocês como é que faz essa troca do HD Beleza? Aqui é tudo muito simples Vou virar ele aqui para vocês verem Ele tem esses 6 parafusos aqui né Eu vou utilizar essa chavinha aqui Que vem naqueles conjuntinhos né Que vem várias chaves Que você tira as cabeçazinhas assim tá As pontas Então só o que vocês vão ter que fazer É abrir ele normalmente assim Tá pessoal? Tirar todos os parafusos 6 parafusos E fazer a troca do HD Então Eu vou adiantar aqui Vou tirando os parafusos Quando eu tiver com ele aberto Estou de volta Então pessoal Xbox já está aberto pessoal Vocês podem ver aqui Está com um HD aqui né Um HD de 40GB Que eu falei para vocês Que era o que eu uso Que eu fiz até uma gameplay aí Do Ninja Gaia Acho que vocês se lembram Vou deixar o link na descrição aí Caso vocês queiram ver né Então aqui é bem simples pessoal Vocês só vão ter que fazer isso aqui É Tirar esse cabo flat aqui Dessa parte É Desencaixar o HD aqui Certo? Aqui tem mais dois cabos flat Que é esse aqui De alimentação E o de dados Então pessoal Está aí o HD Não sei se vai focar aí Para vocês verem Mas Dá para ver aqui Que é 40GB Certo? Então nós não vamos mais precisar Desse HD Vamos usar isso aqui né Eu já encaixei A pecinha aqui É bom vocês limpar Esses conectores Tá? Vocês vão colocar aí A primeira vez Se vocês tiver álcool O propilo Então é bom vocês colocar Um pouquinho aqui Dar uma limpada Então aqui não tem muito o que fazer Pessoal É Lembrando que Esse jump aqui pessoal É um detalhe Que muita gente Comprava esses adaptadores Diziam que não estava pegando No Xbox né Teve pessoal aí Que até jogou no mato Diziam que não funcionou O adaptador Diziam que não tinha funcionado Mas quando botava no PC Funcionava Então pessoal O problema é esse aqui pessoal Porque o Esse jump Não sei se dá pra vocês verem aí Esse jump aqui ó Certo? Esse jump aqui Ele tá Em master pessoal Tem que tá em master Certo? Ele tem que tá em master Pra poder funcionar Se você colocar ele Nessa parte de baixo Pegando do meio por debaixo Ele vai ficar em slave Então não dá certo Então o HD Tem que tá em master E o drive Tem que tá em slave Se você inverter O Xbox vai dar erro lá Certo? Vai aparecer erro 13 Erro 19 Vai dar uns erros lá Então O negócio tava só aqui Que o pessoal não Acho que vinha embaixo Né? Vinha slave Quando colocava Dava erro Tem que tá em master Porque a câmera Porque a câmera não vai focar Tá? Mas aqui tem Tem master aqui ó Escrita aqui ó Certo? Se coloca pra baixo Ele fica slave Então vou encaixar aqui Pessoal É bem simples aqui Só encaixar o cabufleto Ele só vai entrar de uma forma Né? Aí Tem esse detalhezinho aqui em cima Então não tem como errar Esse aqui também Só vai entrar de uma forma Tá? Também tem um detalhezinho aqui Que tem nessa parte Vai encaixar aqui normalmente Pronto pessoal Aqui já tava praticamente Montado o HD Certo? Só encaixar ele aqui certinho Coloca esses cabufletos aqui Essa fiação aqui Que é da alimentação Por baixo Tudo certinho Encaixa de volta aqui Então pessoal Aqui é só fechar Fazer a formatação do HD Instalação dos programas Do software Beleza? Então Vou fechar aqui pessoal Nós vamos lá pra TV Então pessoal Já liguei aqui o Xbox na TV Então Vou iniciar aqui Vou ligar pro CD Que vai dar o boot direto Pelo CD Agora é só aguardar um pouquinho Tô usando o Evox aí O 2.7 Slay É uma das melhores versões Que eu acho Ela é mais maneira Bem maneira Fica mais leve no Xbox Então vamos dar o boot aqui Bom pessoal Aqui já deu o boot É como se fosse o Windows Então aqui o que você vai fazer logo de cara É procurar essa parte aqui De formatar Certo? Você vem aqui Formatar Essa parte aqui Você deixa Se for no caso Que vocês queiram Que pegue só no seu Xbox Então você marca essa opção aqui É lock Fica fechado Você vai reconhecendo Seu Xbox O HD No caso Eu vou deixar aqui Um lock Aí Então agora Eu vou reconhecendo Em qualquer Xbox Que eu colocar esse HD Pelo menos até onde eu sei É assim Então agora Você vem aqui Formatar Aperta o ar de novo Ali como vocês podem ver Tem unidade C Unidade E Unidade F Né pessoal? Aqui as 3 unidades Unidade C E E F A unidade C Ela está marcando ali 500 MB A unidade E Está mostrando É Eu achei um pouco mais de 4 GB E a unidade F Está mostrando ali 491 GB No caso o HD De 500 Então Vocês vem aqui Formatar as partições Formatar C Aperta o ar Formatou E está formatando E ao mesmo tempo Criando a partição Pessoal Aí vem aqui Formata E também Demora um pouquinho Formata F A F demora mais Porque é uma partição maior Então ela vai demorar um pouquinho Então não sai aí não pessoal Fica acompanhando aí O vídeo passo a passo Tá Para não ficar nenhuma dúvida Quando vocês pegarem um Xbox aí E queiram fazer a formatação Então está aí Unidade C Unidade E Unidade F Você também pode criar Essas de aqui também É bom criar Mesmo que ela não apareça aí Mas ela vai aparecer lá dentro do sistema Certo? Unidade G E unidade XYZ Partição Então agora vocês voltam Vem apertando aí o B Para voltar Volto de novo Vem nessa parte aqui Escolher a Dash Então eu vou escolher onde eu quero instalar Pessoal Vai ser aqui na unidade E E E C Onde vai ficar o sistema E a unidade F vai ficar livre Para colocar os jogos Então eu vou apertar aqui Apertar E agora sim Vai começar o processo de instalação Pessoal aí Está instalando aí Os arquivos necessários Para a unidade C A unidade C É bem rápido A unidade E demora um pouquinho Quando vai instalar Todo o sistema O media center O aplicativo Emuladores Então aí já Começou na unidade E Vocês podem ver aí Está diminuindo ali A quantidade de mega Que está instalando Então esse processo Vai demorar um pouquinho Pessoal Eu vou Dar uma pausa no vídeo aqui Quando finalizar Beleza? Então Vou dar uma pausa aqui Já já estou de volta Pessoal Então pessoal Terminou o processo aí Vocês podem ver Quando termina ele Volta para aqui Para esse menu aqui De volta Então você vem voltando Apertando B Chega nessa parte aqui Pessoal Essas outras partes aqui Não tem muito o que mexer Tá pessoal É mexer na memória flash É Atualizar BIOS Isso aí não é necessidade não Então vocês vem só aqui Desligar o Xbox Ou então pode desligar No botão mesmo Então eu vou desligar aqui Pessoal E em seguida Vamos lá para o menu dele Com A instalação dos jogos Beleza? Então pessoal Acabei de ligar o Xbox aí Como vocês podem ver Ele já apareceu ali A versão dele Slay Já tirei o CD O CD O CD aqui em mão Certo? O CD de boa qualidade Esse da Faber Castel Eu recomendo Então já que já está no menu Pessoal Menu do Xbox Vocês podem ver aqui É essa parte aqui Onde vai ficar o jogo salvo Beleza? Aqui é tipo Game Shark Ele vem com Game Shark Caso você queira usar Game Shark Para algum jogo aí Alguns cópies Em aplicativo? Em aplicativo Ele vem aqui o programinha para copiar O jogo Que é isso aqui DVD, mídia, cópia Aqui é o Mídia Center Que é o sistema do menu dele Lá por dentro Do Xbox Esse aqui é para assistir vídeo Pode colocar um DVD aqui Um DVD desse Piratinho mesmo Que vende na rua DVD de filme Pode colocar aqui Colocar que ele vai Ler de boa Isso aqui é a parte dos emuladores Já veio alguns instalados aqui Vou instalar outros Vou baixar outros na internet Vou instalar outros jogos Esse emulador E aqui as partes do sistema Então eu vou Dar uma pausa aqui Pegar um CD bem rapidinho Para mostrar a vocês Como é que instala o jogo Já peguei um jogo aqui Vamos instalar esse jogo aqui Um jogo de nave aí Percivaria Não sei Se é arcade Ou de videogame Ls Que ele tem para Xbox Vou colocar aqui na bandeira Vamos fechar Vamos esperar Ele reconhecer aqui Nessa parte aqui Dei O nítido Ele vai reconhecer aí Quando pega o jogo Vamos aguardar um pouquinho Pronto Checou Já apareceu ali Game Agora você vem Nessa partição aqui Pessoal Olha em aplicativos E vem aqui DVD 2 Box Media Pop Entra aí Espera um pouquinho Está checando aí A partição Para reconhecer o CD Então pessoal Já reconheceu ali Apareceu até o desenho ali Então você vem aqui Nessa opção Nessa parte aqui Game É onde fica o jogo Depois você instala Mas ele também fica no menu Está na tela principal Então você vem aqui Copiar Aperto A Aqui aparecem as unidades Pessoal Um dado IF Caso você queira copiar Para E Ou para F Então eu vou copiar Para F Que é jogos Andado Eu vou deixar só aplicativos Emuladores Então aqui você aperta o A Novamente na andar de F Onde eu quero Apareceu o nome do game Aí Aperta Start Então pessoal Agora começou A copiar o jogo aí Dependendo do jogo Pode demorar mais Tá pessoal Isso aqui Ele é um jogo pequeno Então vai ser um pouco Mais rápido Eu vou dar uma pausa aqui Quando finalizar Pessoal Eu trago de volta Para nós fazer o teste Então pessoal Quando termina de copiar o jogo Ele para aí Você dá um processo Aqui de estar Volta a tela A bandeja já tem aberta Aqui para você colocar O tamido Você vem aqui Em game manante Já vai estar um jogo aí Pessoal Tá aí o joguinho aí Caso você queira Jogar ele por aí É só apertar o A Aqui que ele vai jogar Tá Mas eu vou Copiar mais jogos Aqui pessoal Quando ele estiver bem Bem turbinado de jogos Trago o vídeo Finalizando aí Já terminei aqui De instalar os jogos Tá Lembrando que eu passei Um dia todo pessoal Instalando esses jogos E continuei no outro dia Ainda era bastante jogo Então eu tinha que estar Parando e fazendo outras coisas Tinha que sair Né Uma correria Então Mas já terminei aqui pessoal Então já Tive até outro tema aí Como vocês podem ver Uma skin nova do Raul aí Então Vamos ver aqui pessoal Na parte de emuladores Tem bastante aí FBA Mastercista Que é FBA Que é Fiperama Né Aqui é Nintendinho Um pack de Mortal Kombat Dos Arcade Aqui é emulador Neo Genes Que é pela Mega Drive Neo Geo Poker PS1 Esse aqui é um da SEGA SG 1000 Aqui é o Surreal 64 Que é emulador de 64 Tem emulador de Atari Game Boy Advance Super Nintendo E essa parte aqui pessoal Olha Game Salve No Hard É os jogos que eu instalei Tem bastante jogos aí pessoal Vocês podem ver aí Ainda subiu ainda Mais de 300 GB Na unidade F E a unidade F É que é aplicativo De 7 GB Então tem bastante jogo aqui pessoal Olha Muito jogo mesmo Falei para vocês Que eu passei um dia todo Instalando Olha Só clássico aí Tem uns Halon aqui Olha Tem muito jogo Então se você quiser jogar por aí Dá um clique aí Aperto lá Que vai jogar Ou então se você quiser Entrar pelo Media Center Para explorar um pouquinho Você entra aqui pessoal Nessa parte aqui Vocês vão ver O canto que tem As capas Os emuladores Os jogos também Aguardar um pouco aí Pronto Já estamos aqui no Media Center Aqui na parte Programas Aqui emuladores Vai aparecer aqui Os emuladores também Aqui no capa Vocês podem ver aí Surreal Neo Geo Game Boy Advance Super Nintendo Temba O Atari Então vamos voltar aqui Vamos aqui na parte De games Aí apareceu Os games aí Pessoal Olha Com as capas também E bastante games Nem sei quantos games Foi instalado Mas se não me engano É 65 Mostrando aqui embaixo 105 objetos É muito jogo aí Muito jogo Então Vamos dar uma conferida aqui Vamos entrar no jogo aqui Só para a gente dar uma sacada mesmo Vamos cortar o combate aqui Aqui tudo é muito rápido Tá pessoal Instantâneo Apertou Já entrou no jogo Não demora muito Vocês podem ver aí Já está rodando Então é isso aí pessoal Espero que tenha ajudado a vocês Se gostou Não esquece Deixar aquele like Compartilha esse vídeo aí Com a família E com os amigos Tá Vamos ajudar o canal a crescer Eu acho que não ficou nenhuma dúvida Mas se ficou Deixa aí nos comentários Compartilha o vídeo aí Que eu acho que vai ajudar Muita gente Tá Vou ficando por aqui Todos com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Falou pessoal